Se eu puder se beijar por instinto Lhe faria uma canção de amor E assim, minha gata musicada Toda aí, no lugar, fez outro som No tom do meu violão Com você meu sono é colorido Mesmo sempre com ele eu fico a te sonhar E assim, sinto os teus pés pelas estradas Quero amar a minha amada Virei igual você a vou sorrir Virei que eu sorrir Pois no meu anoiteceu Eu já nem sei o que me aconteceu Acho que o amor em mim nasceu Eu já nem sei o que me aconteceu Acho que o amor em mim nasceu Se eu puder se beijar por instinto